Dizer que somos os Efeito Por Boleta. Esta é a nossa última música da noite. Esperemos que gostem. Se gostaram, ou se são gostaram, fingem que gostaram, podem nos seguir no Instagram, em Efeito Por Boleta Banda. Sigam lá as nossas novidades, novas músicas, novos concertos. Nós não somos do Montijo, somos da Almada. É a primeira vez que vimos ao Montijo. Gostámos muito. Vamos voltar. E não estou a mentir. E se querem muito que nós voltemos, sigam-nos lá, chateiam-nos, que nós voltamos. Obrigado. O fim de tarde que me faz doer, traz-me a saudade, tento esquecer, não por não gostar, por gostar, faz doer mais. Então entrego-me à distração, dona de mim, leva-me pela mão, faz-me relembrar, relembrar, maltrata o coração. Os sintomas de gostar, não se apressam a terminar. E ao terminar, vem lado a lado, quantas ilusões. Perguntei porquê ninguém quis dizer, dizem onde hás-te perceber, amor da mocidade dói a dobrar, talvez por arquitetar cenários imaginários, até que o som de um não me faz acordar. Uma noite de estrelas, uma estrela à noite, quando o sentimento está bem por noite, se apogado de quem eu sou e quem tu és. O sentimento criado ao lugar, não se apressa a terminar, é o terminar, vem lado a lado, quantas ilusões. Não tenho febre, nem sequer tremores, mas estou bem pior, eu tenho os sintomas de gostar, então vem agora, só que tu me podes curar, os sintomas de gostar. Obrigado mais uma vez, Martin, tenham uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.